Não é porque eu falei assim, aí fica uma filha lá, aí fica uma filha. Só o que vai ter uma bala bola? Eu sei! Tá rolando uma, eu não sei. Eu já vou vir! Olha o que vai ter a sete horas? Eu sei! É o que me batiu. Vem comigo! É assim, assim. Essa é a alegria do Senhor dentro de mim. É assim, assim. Essa é a alegria do Senhor dentro de mim. É assim, assim. Essa é a alegria do Senhor dentro de mim. É assim, assim. Essa é a alegria do Senhor dentro de mim.